E ontem domingo, 15 pessoas morreram durante uma briga de detentos no complexo penitenciário Anísio Jobim, chamado de Compage, em Manaus. A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas informou que a situação foi controlada. A confusão aconteceu em dois pavilhões do complexo durante o horário de visitas. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que a situação foi controlada em pouco tempo, o que evitou uma tragédia ainda maior. Não houve registro de fugas e nem agentes penitenciários mortos ou feridos. Segundo o Secretário de Administração Penitenciária, Coronel Marcos Vinícius Almeida, não foi rebelião e sim uma briga de internos. Ele falou ainda que o Estado não reconhece o conceito de facções e o caso está sendo tratado como um confronto entre os internos. Uma investigação foi aberta para determinar as causas da briga. Segundo o Coronel, nunca havia acontecido mortes durante visitas. Em janeiro de 2017, essa prisão foi palco de uma rebelião que durou quase 20 horas e deixou 56 mortos em um dos maiores massacres do sistema carcerário brasileiro. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo com mais de 720 mil presos.